Oi gente, esse é o meu primeiro vídeo, sei que eu tô muito feliz, acho que eu tô um pouco tímido, mas vamos lá. Hoje eu vou falar que esse é o meu primeiro vídeo, eu vou pelo menos só bater 10 likes, porque é o meu primeiro, né? Não sei se vocês vão gostar, e hoje vocês vão aprender como tocar flauta, certo? Vamos lá, tem aqui uma volta de veriqueta, porque eu não sei onde quiser, de onde é de verdade, certo? Agora vamos, primeiro você vai lá, tem esse buracão aqui, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas tem um buracão bem aqui. Gente, você sempre tem que colocar o dedo nele, tô com ele, ó, coloquei aqui na boca e vai tocando, vai só pra mim, ó, colocando os dedos, tem um buracão aqui, ó, ó, vou tocar aqui. E também você tem que assoprar sempre devagar, vou assoprar devagar, devagar assim aqui pra vocês. Agora forte. Eita. Aí. Eu não sei mais o que falar. Ai, a câmera caiu aqui. Aqui eu ajeitei. Tem um. Assoprar fraco. E... E... E tocar. Ai, não tá ligado. Ficou. Pronto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pelo menos 10 likes. Porque é meu primeiro vídeo, né? Tchau. Tchau. Tchau.